A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, velho Olha o tanto de gente, mano Que fodeu, tá? Caralho, mano É, velho É, filha, mano Aqui é F, mano F Deixa eu matar aqui, vai Tá, porra, menor Os malucos chegam rápido, tá? Pior que ontem, sabe a hora que eu acordei, Rondelli, que foi dormir? É Acordei, eram as duas e pouco Cheguei a ver o finalzinho, tô dando KS nos caras lá nos dragãozinhos Aí você desligou a live Ah, mano, eu não aguentava mais, mano Eu não sabia se os caras iam voltar, viado Fiz pra bater varinha, fiquei jogando chá dele Quem morreu? Meu Deus, aqui, ó Puxa Maria Ô, clipe aí, quem tá na live Clipe aí, clipe aí, clipe aí, pra eu ver o que rolou É claro Ah, mano, que cuzão A mensagem que o cara tem aqui, véi Mata da APT, mano A mensagem que o cara tem aqui, véi A mensagem que o cara tem com a gente, véi Mata da APT, mano A mensagem que o cara tem aqui, véi Mata da APT, tomate com o cara tem aqui, véi Tô com o cara tem aqui, véi Mata da APT, metê Mata da APT, no Brasil, né acima Rádio, né acima Então pessoal, alguma coisinha? Gostaram do vídeo? Deixem o like, ativem o sininho e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos. E até o próximo vídeo.